Então, assim, ó... Bom dia! Tudo bom? Por que você não liga a câmera, gente? Oi, mana! Oi, liga a câmera! Só tá eu. É, só tá a mais iluada. Estou vendo letras ali, é tão ruim de falar com letras. Letra não fala, como é que agora... Como é que eu vou falar com uma letra? É horrível isso. Não. Aissa? Sra, não, era pra começar as pessoas com a câmera ligada? Quero obrigada. Eu quero que todo mundo liga a câmera, já pedi. Pra mim, câmera pra ligar. Eu sou muito má. Ó, a Mariana entrou agora, liga a câmera. Todos com a câmera ligada. Você sabe que a gente dá o nome de quem não liga a câmera, né, gente? Lá pra direção. Eu tô botando. Calma aí, Eduardo. Tá, mas eu deixo tudo ligado. Toda a aula eu deixo ligada. Agora eu quero que eu ligada. Ó, Luiz, gostaria. Deixa eu botar aí. Deixa, Thaís. Toda a aula. A gente já vai ficar sem um pouquinho a câmera, porque eu vou botar um vídeozinho pra vocês hoje. Então, só por enquanto. Tá, Thaís, eu botei aqui, ó. Fica ligado. O resto não tá com a câmera ligada. Gente, aí depois vocês não fiquem aí. Você vai ficar com a profe, ou com os outros colegas, profe de vocês, que vão mandar pros pais, aqueles alunos que não ligam a câmera. Então, os pais de vocês vão ficar sabendo também disso. Ô, Sônia, é que eu tô num computador e a câmera é ruim, entendeu? Não tem aqui. Tá, tudo bem. Mas assim, ó, eu só tô dando uma... Sônia. Que os pais vão ficar sabendo se a câmera não tá ruim, não sei. Mas os pais vão ficar sabendo que os homens que não são agora, né, que a gente já fez o mapa conceitual e tudo tá terminando, as notinhas de vocês, eles vão ficar sabendo de quem não liga a câmera. Então, já ia certo, já foi falado pra vocês tudo. Então, só pra vocês, né, cara, e depois... Ai, que professora chata que fez isso que ele mandou e disse que não liga a câmera. Tem que ligar. O áudio tá um pouco ruim, Sônia. Só na minha aula, e todos os professores tem que ligar. Quem é que você tá chamando a Sônia, Sônia? Ô, Sônia. Eu. Sônia, teu áudio tá um pouco ruim. Hã? Únimo de cada vez. Teu áudio tá um pouco ruim. Meu áudio, eu sei, gente. Ai, que erró. Eu queria, Sônia, te fazer uma pergunta. Como eu não tava participando das outras aulas, o mapa pode te mandar por e-mail? Pode, mas já era pra ter mandado. Hoje só, se você tá. Pode mandar hoje. Tá, Sônia, mas eu não tô participando da aula. Ou pode mandar pelo meu áudio também. Manda pelo meu áudio. Tem meu áudio, né? Tem. Tá no grupo. Manda por ele, que é mais fácil. Então, assim, eu vou começar a aula de hoje falando com vocês um pouquinho. Vocês me entendem? Mesmo que o áudio esteja ruim, a aula vai ter que ser assim hoje, porque eu não mudei ainda ali, infelizmente. Tá. Deixa eu só... Eu vou mexer aqui um pouquinho. É, mas é assim. Então, assim, gente, você... Olha o Espírito que tá entrando agora. Eu vou falar sobre a próxima aula, assim. A próxima aula de vocês, que é na segunda-feira que vem, vai ser feriado. Então, vocês não vão ter a aula segunda-feira. Eu vou dormir um pouquinho mais tarde. Até mais tarde. Então, só segunda-feira, né? Dia 7 de setembro. O que é dia 7 de setembro? Ei? Ninguém sabe. Tira bem. Dependência do Brasil. 7 de setembro. Ó, professor de história. A Elie. Vou falar com a Elie, para vocês não sabem. E a Elie é minha amiga. Vou dizer que vocês me perguntam na aula e vocês não sabiam. Para ela fazer um trabalho enorme com vocês sobre isso. Tá. Então, assim. Então, segunda-feira que vem. Então, senão, vamos ter aula de ciências, nem de português, né? Nem de outra matéria. Porque é feriado. Mas... 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 Hoje, nós vamos trabalhar... Ô, Davi. Oi. Por que tu tá de máscara aí com um casacão dentro de casa? É, ele tem que mostrar a máscara na hora do bate. Quero. Tá, então. Tá, deixa eu falar com vocês. Preste atenção. Então, a aula de hoje... Eu só vou ler o que tá escrito ali no quadro. Que eu acho que não dá pra ver. Porque tá meio... Né? Tá meio ruim esse meu quadro. Mas eu boto, assim, só pra mim, né? Saber direitinho que eu vou falar pra vocês. Então, a aula de hoje é sobre reciclagem. Tá? A aula de hoje, por quê? Porque no dia 27 de agosto... Esse quadro que tá aqui, gente... Eu vou... Eu já tirei a foto dele. Vai tá lá no grupo. Como também as outras... Que eu vou botar umas imagens pra vocês depois. Vai tá tudo no grupo. Tá? Então, assim... Dia 27 de agosto é dia da limpeza urbana. Ah, então, assim... Quando a gente fala de limpeza urbana, a gente fala também de reciclagem. De reciclar. Por quê? Porque se a gente reciclar o lixo, né? Não vai ter tanto lixo. E também vai melhorar a limpeza urbana. A limpeza das ruas. Limpeza da nossa casa. Da nossa escola. Então, limpeza urbana é isso. E eu botei uma palavrinha aqui no quadro, que é muito importante. Que fala de... Fala sustentabilidade. Alguém pode me dizer o que significa sustentabilidade? Ei, fiz uma pergunta. Sustento? É, ó. Sustentabilidade é a palavra de sustento. Mas o que é sustentabilidade? Você já ouviu falar isso em ciências. Em natureza e tudo mais. Em meio ambiente. É o uso dos recursos naturais de forma responsável. Isso mesmo. Essa é a resposta. Mas a sustentabilidade tem vários significados, vários conceitos. O que a Ana falou é certinho. E também, acho que foi a Maria que falou, sustentabilidade vem de sustento. Sustento, né? Vem dessa palavra mesmo. Então, é tudo tentar... Oi, a Thaís Sustora. Oi, a Thaís Sustora. A Thaís. A Thaís. Então, tá. Viu, Thaís? E, pessoal. Então, sustentabilidade vem da palavra também de sustento, né? Então, é uma palavra que se chama migratória, né? Que se originou da palavra de sustento. Mas, ela se refere ao meio ambiente. Então, a gente ter suporte para a gente se sustentar com os recursos que estão ali. Então, e tentar fazer com que esse recurso não... Como é que eu vou dizer? Não destrua o nosso meio ambiente. Então, a gente reutilizar algumas coisas que a gente iria colocar fora, né? Para o nosso sustento. Então, tipo assim, vamos dar um exemplo. A mãe de vocês lá faz uma salada de brócolis, né? E tem o talo do brócolis, ou o talo da couve-flor, ou da couve, e coloca fora isso. Ela pode reutilizar isso, né? Não só colocando no lixo para compostagem. Ela pode reutilizar isso fazendo uma comida diferente, uma sopa, né? Então, é saber reutilizar os materiais e não somente colocá-los fora. Então, reutilizar para o nosso próprio sustento. Então, o barí que vem a palavra sustentabilidade. Ou também, se a gente colocar fora, colocar fora separando. Então, ou para utilizá-la na horta de casa, ou se a avó de vocês tem uma horta, não colocar fora os restos de alimento. E colocar no saquinho, ou até numa lixeira pequenininha, e depois mandar para ela, para ela colocar nessa horta que ela tem. Então, isso se chama sustentabilidade. Então, a gente nunca pode, a profissão nunca fala assim de lixo sem falar na palavra sustentabilidade, que é muito importante. O que está escrito no quadro ali depois? Está escrito? Presta atenção na hora, que depois eu vou perguntar algumas coisas sobre isso. Os três R's em ordem de importância. Então, quando a gente fala em reciclagem, a gente fala em três R's da reciclagem. Que é o quê? Reduzir, reutilizar e reciclar. Está aqui no quadro. Então, em ordem. Então, primeiro a gente tenta reduzir, o R de reduzir. Então, reduzir o quê? Reduzir o lixo. Tentar não utilizar tanto lixo. Tipo assim, quando a gente vai no mercado, tentar levar uma sacolinha de tecido. Para não pegar aquelas sacolinhas lá do lixo. Então, isso aí se chama reduzir o lixo. Depois, reutilizar. Então, eu reutilizar o lixo que eu ia colocar fora, eu reutilizar em casa. O que eu dei exemplo do lixo que a gente coloca fora, que as mães colocam fora lá de vocês. Então, alguma casca de banana também para fazer um bolo. Porque às vezes a gente utiliza também a casca de banana para fazer bolo. Então, reutilizar materiais. A gente ia colocar fora, a gente reutiliza eles. Sei lá, garrafa pet. A gente pode fazer um banco com garrafa pet. Então, reutilizar. É o segundo R, reutilizar. O terceiro R se chama reciclar. Então, eu reduzo, reutilizo e reciclo. O que é reciclar? Eu separar os lixos de acordo com a sua origem. Ou de acordo com a sua capacidade orgânica. Com a sua natureza. Porque cada material, cada lixo que a gente utiliza, tem a sua natureza orgânica. Tipo, o vidro, ele é diferente do plástico. O metal é diferente do vidro e do plástico. Então, cada material tem aonde colocar. Então, essa parada é chamada de reciclagem. Reciclar material. Alguém de vocês recicla lixo aí na casa de vocês? Separa o lixo? Não? A minha mãe separa o lixo. Para poder botar. A minha mãe separa o lixo. Eu tirei uma foto aqui daqui em casa. Aqui em casa, como... Como é que eu vou dizer? É muita lixeira para separar. Mas, assim, o básico dos básicos é interessante você separar na casa de vocês. Então, aqui eu tenho duas lixeiras somente que eu separo. E já ajudo o meio ambiente. Eu separo só o lixo seco do orgânico. Então, eu tenho duas lixeiras. Onde eu separo o lixo orgânico. Que são restos de comida. Restos do almoço que fica no prato. Ou casca de alguma coisa que eu vou fazer. E também tenho o lixo seco. Ver se vocês vão conseguir ver assim. Ó, consegue ver essa fotinho? Consegue ver essa fotinho? Então, eu tenho duas lixeiras aqui em casa. A amarela, que é do lixo seco. E a marrom, que é do lixo orgânico. Essa aqui é daqui de casa. Vou ler a foto agora para mostrar para vocês. Depois eu boto lá no grupo também essa foto. Então, a gente pode separar lixo em casa. Mas não precisa ter todas essas lixeiras. A gente separando já com duas lixeiras já é legal. E já ajuda também. Então, essa lixeira que eu tenho em casa do orgânico. Eu levo o que eu gasto em casa. Para minha mãe e minha mãe. Aqui em casa eu tenho uma hortinha pequenininha aqui em casa. Que é só de dois temperinhos. Tem tempero verde e a cebolinha. Eu só tenho essa horta. Mas é pequenininha. Mas lá na minha mãe tem uma horta. Então, eu dou tudo para ela. E ela faz uma compostagem. Ela bota também diretamente nas verduras lá da horta dela. Então, eu separo também para isso. Tá? Então, o interessante é você separar também. Aqui no quadro da prof. Não dá para ver direitinho. Mas dá para ver as lixeiras que tem ali. Então, aqui eu tenho cinco lixeiras diferentes. Vai estar na fotinho também lá no grupo de vocês. Então, eu tenho a primeira lixeira aqui, o vidro. Então, se eu abrir. Se eu abrir a lixeira do vidro. Deixa eu pegar aqui para você. Aqui é a lixeira do vidro. Se eu abrir aqui, eu desenhei alguns lixos. Como garrafinha de cerveja quebrada, prato quebrado. Então, essa verde corresponde ao vidro. A lixeira do vidro. Azul, que está logo aqui embaixo, é o papel. Então, a prof colocou aqui. Caixa de papelão, eu desenhei. Vai estar depois lá no grupo isso aqui. Um caderno velho. Então, isso aqui é papel azul. Então, vocês precisam as cores da lixeira. Depois vocês vão ter que fazer um trabalho hoje ainda em aula sobre as lixeiras. A cor dela. Plástico. O plástico, ele é vermelho. Lixeira de plástico. Daí, o que pode ser o lixo de plástico? Eu botei aqui garrafinha pet, uma régua de plástico que a gente não utiliza. Eu botei também caneta. Eu desenhei uma caneta aqui de plástico. Depois vem o orgânico. O orgânico, gente, que está aqui no quadro, está de preto. Mas, na verdade, ele não é. Ele é marrom. Que nem aquela lixeira que eu mostrei para vocês, a minha lixeira. Ele é marrom, o orgânico. Como a Prof não conseguiu folha marrom para utilizar, Daí, está preta mesmo. Que é o que tinha lá na odd para comprar. Então, daí eu peguei essa preta mesmo. O que eu botei aqui? Eu botei uma maçãzinha cortada, cortada não, mordida. Botei uma casca de banana. Eu não sei desenhar muito bem, mas eu desenhei isso. E uma pera também mordida. Então, isso aqui é o orgânico, que é o marrom. Mas, como a Prof não tinha, a Prof pegou o preto. E a última lixeira aqui, é o metal. Ela é amarela. Eu quero que vocês anotem, no caderno de vocês, as cores da lixeira. Vocês vão fazer uma atividade depois da aula, daqui um pouquinho, antes de acabar a aula, sobre as cores da lixeira. Vocês vão ter que escrever os nichos na lixeira certa. Tem uma atividade para fazer. Então, o metal, eu botei aqui. Um metal, uma ervilha, uma latinha de ervilha, uma régua de metal, uma tesoura velha. Isso aí é metal. Então, escrevam lá no caderno de vocês, assim, ó. Vidro, a lixeira de vidro é verde. A lixeira de papel é azul. Ó, escrevam para vocês, que eu vou apresentar para vocês depois. Plástico é vermelho. Orgânico é marrom. Não é preto, é marrom. Mas como eu não tinha, eu botei preto. Metal é amarelo. Então, tem o quê? Vidro verde, papel azul, plástico, ela é vermelha, o orgânico é marrom, e o metal é amarelo. Escreveram? Sim. Então, eu vou tentar botar o vídeo, aquele videozinho lá que eu botei no link de vocês agora, para vocês olharem. Se não der, gente, não tem importância, porque vai estar o vídeo lá para vocês verem, para vocês olharem. Porque você vai ter que fazer depois um trabalho sobre aquele videozinho. Os dois videozinhos que eu botei. Ontem, quando a senhora mandou o link, eu vi os dois, Sura. Eu achei bem legal os vídeos. É bem legal. Eu vou tentar botar. Eu tentei botar com a meia um, só que eles não conseguiam escutar o áudio. Daí eu fui falando para eles. Mas sabe por que eu acho que eles não conseguiram? Porque a prof não desligou o áudio dela aqui. Eu acho que eu tenho que desligar o meu áudio, senão eu não vejo. Eu vou tentar botar agora. Se não der, vocês olhem depois. Vamos ver. Deixa eu já tirar. Eu vou tirar meu áudio. Obrigado. 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 Não dá para ouvir, Sura. Ô, mana, peraí. Prof. Sura. É que ela desligou o áudio dela, por isso. Ela desligou o microfone. É que eu queria falar um negócio para ela sobre o slide, para ela conseguir botar o som. Botar o som, né. Eu sei como é que se faz. Sim, eu sei como é que se faz para sair o som do slide. Aí eu quero explicar para ela. E agora? Bota no chat. Não, ela não tem como ver, porque ela está transmitindo ali. Ah, e agora? Eu só estou falando. Prof. Sura. Sura. Você escutou alguma coisa? Não, Sura. Não, Sura. Pronto. Eu sei como te ajudar, Sura, para a senhora conseguir botar o som. Ó, a senhora vai botar lá no slide. Ah. Aí ali vai estar aparecendo ali, vai estar um negócio ali falando, ah, você está transmitindo a tela, essas coisas e tal. Vai ter um lugarzinho ali no cantinho, que está ali para botar o som. Uma vez eu fui tentar fazer também, que estava nós alunos, né, vendo juntos, assim, no match, logo de noite, assim, que a gente se reuniu, e eu tentei fazer isso e deu certo. Quando a senhora está transmitindo o slide, tem um lugar ali, que vai mostrar ali para a senhora botar o som. Tá, embaixo, né? Acho que é. Se não me engano, é. Eu vou tentar mais uma vez, então. Ah, não é? Tá. Se não der, a gente vê no... Aí vocês vê depois. Ai, estava aqui, gente. Então, conseguiu escutar? Sim. Todos estão escutando? É, na tela. É, na tela. E aí, na tela. E aí, na tela. E aí, na tela. E aí, na tela. Obrigada. 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 Depois vocês vão olhar esses dois videozinhos, que vai servir para vocês fazerem depois uma atividade mais tarde. Então, assim, o que eu quero que vocês façam agora? Eu vou botar agora na tela uma folhinha, que eu vou ler para vocês esse textinho, que é bem pequenininho. E depois, mais embaixo da folhinha tem uma atividade que vocês vão fazer agora no caderno e mostrar no final da aula. Mas eu só quero falar um pouquinho sobre o tema que vai ter para a próxima aula. Na verdade, são dois temas. Vocês vão fazer... Preste atenção, mas vai estar escrito ali para vocês depois. Vai estar no grupo. Vocês vão fazer... Vão utilizar, vão pegar de vocês, ou quem não toma leite, pede para o vizinho, ou sei lá. Cinco caixinhas de leite. Vão limpar, vão abrir elas direitinho e vão pintar essas caixinhas de acordo com as lixeiras que tem que ser. De acordo com a lixeira. E em cima, assim, da lixeira, dentro dela, vocês vão colocar algum lixo que corresponde àquela lixeira. Eu vou botar um exemplo desse trabalho aqui no vídeo de vocês e vou falar. Certo? Só um pouquinho, daí eu vou falar. Eu vou falar sobre esse trabalho. Tem um exemplo disso, que eu quero que vocês façam em casa. Só um pouquinho. Eu vou botar agora. Estão vendo? Sim. Então, aqui é um trabalhinho que eu peguei como exemplo, mas olha como tem aqui. Tem um, dois, três, quatro lixeiras. Falta a do orgânico. Aqui, eles fizeram essa caixinha maior. Vocês podem ver ali que tem uma caixinha de leite. Leite ali, né? E de suco. Então, eles fizeram uma caixa bem maior. Eu quero que vocês façam esse trabalho aqui com caixinhas de leite. E coloquem aqui dentro algum lixo pequeno, né? Então, papel. Pode amassar uma bolinha de papel, coloca ali. Pode colocar uma caixinha de leite fermentado. Leite fermentado ou de iogurte, né? Ou até de margarina pequenininha. Vê alguma coisa pequena. Pegue uns dois lixos, assim, de exemplo. Do papel. Do plástico também, ó. Pegue uma garrafinha pequena. Aquelas pitilinhas de plástico. Ou até uma... Vai ter um garfinho desses de... Sem ser nessa próxima semana ou na outra... Não, vai ter dia 14. Vai ser dia 14. Eu vou escrever tudo pra vocês. Só dando um exemplo aqui. Essa fotinha também eu vou botar no grupo. Pra vocês terem como exemplo. Vidro. Ó, cuidem do vidro, gente. Eu não quero o vidro quebrado ali. Que vocês coloquem fora do vidro quebrado. Até porque aí você pode se machucar. Então, pegue vidrinho de remédio. Né? Algum vidrinho que vocês tenham, mas não quebrado, né? Pequenininho, em casa. Que vocês vão botar fora. Botem ali. Como exemplo. E o metal. Tá? Então, pode pegar alguma coisinha de metal. Até uma reguinha de metal. Sei lá. Uma tesoura de metal que vocês iam botar fora. Né? Alguma coisa assim. Ali no plástico pode ser CD também. Quebrado. Que vocês tenham em casa. Né? Tente pegar coisas pequenas. Orgânico. O orgânico. Olha, eu escuto o que a Prout vai falar. O orgânico seria resto de comida. Certo? Mas, vai ficar muito... Vai ficar um cheiro ruim. Porque esse trabalho que vocês... Vocês vão fazer um vídeozinho pra mim mostrar do trabalho de vocês. Porque aí vocês não me mandem o vídeo. Desse trabalho. Porque depois eu vou colocar no site da Morte esse vídeo. Né? Então, assim. O vídeo explicando o trabalho que vocês fizeram. A lixeira que vocês fizeram. E o lixo que vocês estão colocando dentro. Tá? De cada lixeira. Esse trabalho aqui que tá aqui, ó. Foi um cartaz. Mas vocês não vão fazer em forma de cartaz. Vão fazer em forma de vídeo. Estão entendendo? Se não entender, me peçam uma explicação. E daí, como o orgânico vai ficar aí na casa de vocês, assim, né? Porque vocês não vão me entregar ainda. Só quando começar as aulas. Então, pode ficar... Vai ficar, claro, decompor, né? Porque vai decompor aquele material. Então, vocês pintem. Façam pintado. Que nem eu fiz ali no meu, aqui do quadro. Façam uma casquinha de banana. Pra colocar ali dentro. Mas não é ela natural, né? Ela é pintada. Entenderam? Pra não ficar sujo, né? No caso ali, pra não ficar com cheiro ruim. Então, esse vai ser o trabalho que vocês vão me entregar no dia 14. Então, vocês vão ter que fazer esse videozinho mostrando, né? Vocês colocando lá o lixo na lixeira correspondente, certo? E vocês vão ter que fazer também um brinquedo com material reciclado. Que vocês podem utilizar. Ou pra mana de vocês. Pro mano de vocês. Pro irmão de vocês. Ou vocês mesmos podem utilizar. Então, podem fazer o quê? A outra turma também tá fazendo. Vai me dar um exemplo de que vai fazer o quê? Vai fazer o jogo de dama. Ou vocês podem fazer também algum brinquedo pro pet de vocês. Pro cachorrinho de vocês. Um lá me deu o exemplo. Vai fazer uma bolinha de meia pro pet de vocês. E vai mostrar o vídeo. Né? Então, pro cachorrinho lá. Então, vocês vão fazer dois vídeos. Um vídeo desse trabalho aqui. Das lixeiras. E um vídeo do brinquedo. Né? Mas esse brinquedo tem que ser um brinquedo útil. Né? Então, o que vocês vão utilizar. Até pode ser aqueles bimbloqueiros que se chamam. Né? Que se passa com aquela bolinha. E com a garrafinha de... De... Pet, né? Cortada. Em vez de um brinquedo. Que vocês vão utilizar. Ou podem dar esse brinquedo depois. Pra uma criança. Né? Que vocês acham que pode precisar. Agora na pandemia. Né? Então, a gente vai ajudar também, né? Alguém se distrair na pandemia. Então, são dois trabalhos pro dia 14. Né? Até o dia 14 eu tenho que me entregar. Você pode me entregar do antes. Quem fizer antes pode me ir passando o vídeo. Tá? Eu quero que me mande o vídeo pelo Whats. Tá? Não pelo... Então, tem que ser um vídeozinho curto. Tá? Entenderam? São dois trabalhos que vocês vão fazer. Pra mim. Eu vou escrever depois esse trabalho. E vou mandar lá no grupo. Entenderam os trabalhos? Um trabalho é das lixeiras. E o outro é do brinquedo. Certo? De certo? Sim. Então, tá. Certo. Eu vou interromper agora. Ok. Ok, isso aí. Certo. Então. Eu vou colocar agora a aula de hoje. Que é o material que vai estar também lá no... Disponível pra vocês imprimir. Vocês vão ter que imprimir e colar no caderno. Mas eu quero que vocês façam agora a atividade que tá no final da folhinha ali. Que eu vou botar agora. Só um pouquinho. Depois de qualquer dúvida, você pode me chamar lá no grupo. Esse aqui. Tão olhando ali? Então, o que é isso ali? 27 de agosto, dia da limpeza urbana. Então, dia 27 de agosto já passou. Hoje é dia 31. Mas foi durante a semana passada. Então, por isso que eu tô dando essa aula hoje. Certo? Daí tá dizendo aqui pra vocês lerem o texto. Depois vocês vão ler direitinho. Tá dizendo o porquê que foi feito no dia 27 de agosto. Foi comemorado o dia da limpeza urbana. Então, tá explicando o porquê que foi isso. Depois aqui, assim, no segundo parágrafo, diz um pouquinho sobre como é que é o lixo em Brasília. Não, em Brasília não. Em Belo Horizonte. De vocês em Belo Horizonte. Então, tá falando que foi em Brasília. Então, de vocês eu peguei quantos lixos em Belo Horizonte são desperdiçados, são jogados, são dispensados. Quantos garis tem, ó, 4 mil garis e quantos veículos tem de caminhão, né, pra limpeza urbana. Então, tô falando um pouquinho sobre isso. Que vai ter uma atividade sobre esse texto também que vocês vão fazer e que eu vou mandar pra vocês. Mas, a segunda aqui, a atividade, eu quero que vocês agora desenhem no caderno de vocês e me mostrem até o final da aula. Cinco minutinhos antes do final eu vou pedir. Essas cinco bambonas. Pode, não precisa desenhar bonitinho. Desenhe como quiser. O importante é colocar a cor de cada bambona direitinho. Eu já tinha falado, mas eu posso falar de novo. Aqui do lado, ó, tem vários lixos. Então, eu quero que vocês desenhem, vocês escrevam no final de cada bambona esses lixos que correspondem a ela. Tá dizendo assim, ó, ajude na coleta filetiva, pintando os recipientes abaixo da cor utilizada. Eu vou dizer pra vocês agora de novo. Depois, consulte o quadro ao lado e escreva no caderno o lixo que corresponde a cada lixeira. Daí tem, assim, catálogos. Que são, né, que são, que é papel, que é, que é... Ah, não, catálogos são plásticos. Restos de fruta, é orgânico. Pote de vidro, é lixeiro de vidro e assim por diante. Anotem aí, gente, a cor de novo que eu vou dizer. Ó, papel é azul. Vidro, é verde. Metal é amarelo. Plástico é vermelho. E orgânico é marrom. Tá? Agora é 11h40, ó. Eu vou dar pra vocês 15 minutos pra vocês fazerem esse desenho no caderno. e colocar embaixo... Não precisa pintar, deixa pra pintar depois. Coloquem só, assim, papel e botem a cor que é o papel pra vocês não esquecerem da lixeira. E coloquem embaixo esses restos de... Como é que eu vou dizer? De lixo, né? Os lixos aqui. Entenderam, gente? Então, agora eu quero ver vocês fazendo isso. Ô, Próxima. Hã? Eu posso fazer na folha do lixo e colar no caderno? Pode ser depois, sim. Se der tempo. Tá. Ou pode fazer só um rascunho agora pra me mostrar. Hã? Se não entender a cor do lixo, me falem. Eu falo de novo. Qual é a cor do plástico mesmo, senhor? O plástico é vermelho. O orgânico marrom, metal amarelo, vidro verde e o papel azul. E é pra desenhar isso agora. Agora. O e o quão é vermelho. Ou залou. Estão me entendendo? Pode me chamar. Lá no grupo, gente, eu vou botar todas as folhinhas que eu tô dando pra vocês hoje. Na próxima aula, depois que a gente vem, eu quero que vocês tenham essa folhinha com vocês. Então, assim, pode imprimir vocês a folhinha ou também eu vou mandar pra escola. A gente tem garrafas de bebida. Tá, gente? É garrafa pet de bebida. E quando ali fala em engradados de bebida, quer dizer que aqueles engradados que vem um monte de... Daí é vidro, tá, gente? Engradados é vidro. De qualquer bebida, assim, cerveja, tem refri também de bebida, né? E garrafas de bebida. Daí é a garrafa pet de bebida, de refrigerante. Então, assim, vamos lá. Estão fazendo? Era para DG, A, e XDG no caderno, né? Isso. Tá. E aí, se eu vou, eu vou te ver. Aproveitei de comprar uma câmera nova Hoje da tarde eu vou ter que ver isso Nem sei onde é que tá aberto Uma câmera e um E uma caixinha de som Nova Estão fazendo? Sim Estão aí? Sim Ah, legal Ah, na verdade são duas folhinhas Que vocês têm que fazer Você tem que fazer não Que vai estar lá no Pra vocês imprimirem São duas Sra, o meu desenho é só um rascunho, tá? Que depois eu vou fazer direitinho E copiar tudo isso no caderno, né? O meu também, Sra É, tudo isso que eu digo As bambonas As bambonas As lixeiras E colocar os lixos ali embaixo É isso, tem que copiar O texto, gente Vai estar, vocês vão imprimir depois Eu vou mandar Eu já mandei no grupo Eu vou mandar no grupo Acho que não mandei Tá E vai estar na escola também Quem quiser imprimir na escola E quem não pode imprimir Pode fazer a mão Pode fazer a mão O texto é pequenininho Tá É que tem outro texto São dois textinhos Um outro é sobre coleta seletiva Tá bom Tá dando exemplo de materiais Mas também é pequenininho Quem quiser copiar, copia Mas vocês sabem, gente Que vocês têm direito A impressão na escola É só ver o horário Que a escola tá funcionando E ir lá imprimir Aí vocês pagam por isso Já tá incluído no Como é que eu vou dizer? Na mensalidade de vocês, né? Então vocês têm direito A pedi-la na escola também A impressão Só tem que ver Quando é que a escola tá aberta Ou deixa Ver se o professor pediu também, né? Daí deixa eu juntar Mais de um professor Que peça E vão lá imprimir Mas o meu já é duas colinhas Que dá pra imprimir E dia 14 Então assim Até o dia 14 Vocês vão ter que mandar Esses dois vídeos, né? Eu vou falando com vocês Vão trabalhando aí Sobre as lixeiras, né? Que vocês vão fazer E vocês vão fazer Montar o vídeo falando assim, né? A professora de ciências Pediu um trabalho Porque dia 27 de agosto É o dia da limpeza urbana Então nós trabalhamos Falamos em sala de aula Nas aulas online Sobre reciclagem Então ela pediu Esse trabalho Que é um vídeo Mostrando As lixeiras De diferentes cores Cada um com seu lixo Correspondente Então agora Vou colocar o lixo Em cada lixeira Correspondente Então vocês vão lá Papel Pegue alguma Sei lá Qualquer papel Que vocês queiram Coloquem na lixeira Entendeu? Vocês vão fazer esse vídeo Não precisa aparecer vocês Vai aparecer só o trabalho De vocês E vocês Colocando o lixo Na lixeira certa Entenderam? É isso E o outro vídeo Sim Sim É bem curtinho E o outro vídeo É vocês falando Do Do brinquedo Então Vamos falar Eu escolhi esse brinquedo Utilizei tal material Porque eu achei importante Porque eu vou dar Para minha irmã brincar A Thais Você pode dar Para a irmã Brincar Fazer um brinquedinho Tem uma Que você vai fazer Uma bonequinha Com garrafa pet Pequenininha Aquelas cutilinhas Vai fazer uma bonequinha Ela vai fazer o vestidinho Da boneca Vai fazer Vai colocar uma bolinha De De isopor Eu já fiz, Sora Vai ser a cabeça da boneca Vai fazer o cabelo Eu vou Eu vou pegar uns papel Colorido Que eu tenho E vou colar em volta Da 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 caixa de leite E fazer alguns detalhes É Ou pode pintar Ou fazer Ou papel colorido Se quiser também Gente Assim você pode Se não tem Papel Para comprar E coisa assim Vocês podem pegar Papel De Mesmo Branco Pega Pega Giz de cera E pintem papel Branco A folha de ofício Branca Pintem Toda a folha De ofício E depois Cole em volta A folha de ofício É exatamente A Garrafa pet O contorno Da garrafa pet Porque você Vai encontrar Só a frente Da garrafa pet Não precisa mostrar As costas Da garrafa pet Sora Oi Eu já fiz Tá Então assim Eu estou dando exemplo Gente De material Que vocês podem ter Em casa Para não ter que gastar muito Já que a gente está Utilizando material reciclado Então Aí veja Eu tenho que sair Para comprar tinta O que a professora pediu Não precisa sair Para comprar tinta Né Peguem uma folha de ofício E pintem a folha de ofício Toda E colem depois Na Na Como é que se diz? Estava falando? Na Na Ai Na de leite Lá na Caixa de leite Na caixa de leite Nossa aí Na caixa de leite Certo? Ô prof Fala Esse do vídeo Do brinquedo Eu posso fazer com qualquer Tipo de Ai Me fuji a palavra agora Mas eu posso fazer com Qualquer tipo de Era material? Sim Qualquer material Sim Qualquer material Material reciclado Eu quero todo o trabalho Com material reciclado Então Claro Se não precisa usar cola De repente vão utilizar Algum outro materialzinho Né Que vocês montam aqui Sei lá Mas Tentem pegar material reciclado Tem um que vai fazer Vai fazer um carrinho Um caminhãozinho Com material reciclado Vai pegar Até um carrinho Que tem casa velha Vai pegar as rodinhas Do carrinho E vão fazer Esse novo carrinho Então Tentem utilizar O material que vocês tem Em casa mesmo Agora na pandemia Vocês podem pegar Um monte de material Que vocês tem E fazer esse carrinho Daí podem falar Ah Eu vou dar esse carrinho Pro meu Pro meu Primo Pra ele poder brincar Na pandemia Né Pra não ficar tão triste Sei lá Ou até Eu vou utilizar ele Pra brincar em casa Se quiser fazer Um joguinho Diferente Né Sei lá Tem um que vai fazer Também uma Aquela Como é que é Ai que se joga Que risca Em Sei os números Como é que é Ai está pata Né Que se risca Como é que é Como é que é Aquelas que Amarelinha Vai pegar Vai fazer Amarelinha Com Sei lá Com plástico Ele diz que tem Um plástico grande Lá Que era um banner E vai desenhar Uma amarelinha Lindo do banner Então eu posso Podia Eu disse Claro Pode É um brinquedo E utilizou o material Que ele tinha em casa Ou com papelão Tem o que vai fazer Com caixa de papelão Amarelinha Grande Vai abrir todo o papelão Que era de uma TV Que eles compraram E vai fazer Uma amarelinha Pode ser feito também Gente eu vou Interromper agora Tá Tá Então assim É nem para eu poder ver Porque já falo Que a Paula vai fazer Cinco minutos Eu vou pedir De algum só Para me mostrar Os outros Que não me mostrarem Daí me mandem Pelo grupo Maria Eduarda Deixa eu ver Como é que ficou Tem a Maria Eduarda Eu só fiz As lixeiras Não conseguiu fazer Eu fiz o esboço Né Tá Depois eu vou fazer Mais Deixa eu ver Só um pouquinho Eu não fiz aquele Quadradinho lá Dos catálogos Tá Então aí Eu vou mandar a folhinha Lá no grupo de vocês Da aula Não se preocupe Ok Mas Você tem que ter copiado Pelo menos A cor da lixeira Certa Porque não está ali Na folhinha Porque já tem que pintar Mas também dá para pesquisar Se não está dando a prova Você pode pesquisar Maria Mariana Deixa eu ver a Mariana Mariana Eu só não tentei ainda Tá Isso Certo Ana Eu quero ver o teu Ana Tá 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 aparecendo aí Olha Tá bonito Tá Tá aparecendo Legal Isso aí Tá Isso Ó Já pegou o nome De todos os lixos Peguei Qualquer coisa Que não pegou Vai estar ali Eu vou mandar para vocês A potinha O Luan Já botei ok Para ti Oi 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 Boa senhora Eu só vou fazer Três lixeiras Deixa eu ver Espera aí Vamos ver Tá enxergando? Tá percebido Tá enxergando, senhora? Tá Ai, também, né Tua lixeira Tá perfeita Tá bom Termina Então depois você me mostra O Davi Tá na mão Me mandem desenho No grupo nosso do Whats Não me mandem no No e-mail, gente Se não o e-mail Eu tenho que estar abrindo E o Whats Eu posso ver no meu caderno No meu celular mesmo Certo? Me mandem pelo Whats Então Pelo grupo nosso da turma Não o Whats pessoal Pode mandar pelo Whats da turma Até se quiser mandar o vídeo Pode mandar pelo vídeo Também pelo Whats da turma Dos trabalhos, tá? E vocês sabem Que o vídeo Você não precisa aparecer no vídeo Só a voz de você Me explicando Ok Tá, então assim Eu vou combinar até com vocês agora Então eu quero que vocês me mandem Os dois videozinhos Pelo grupo da turma Mas é o nosso Não aquele da escola Tá? Não me mandem pelo E-mail Porque senão Eu vou ter que estar abrindo o e-mail Então já vou mandar Que é melhor Que eu olho no celular Direto Davi, o que que tu tem, Davi? Só vou ver o do Davi Porque não vai dar mais tempo Davi? Tá, o Davi não vai Estou terminando, Sura Tá, tá Então assim Deixa que agora Já não vai dar mais tempo Então Eu fico Olha só Eu terminei de pintar Ó, Sura O mapa da última aula Eu esqueci de te mandar Me manda a outra Já era pra ter mandado Eu vou mandar hoje também, Sura E a foto do mapa da outra Quem não me mandou Me manda agora da tarde Olha aqui, gente Então assim Eu vou mostrar só a folhinha aqui pra vocês Tem essa folhinha Que a gente viu agora aqui Tá? E tem essa outra aqui, ó Que é sobre coleta seletiva Essa aqui da coleta seletiva Tem uma coisinha que diz ali, ó Mural De assim, ó Montar o mural na sala de aula Com as dicas dos materiais reciclados Não tem que fazer nada de mural, tá, gente? O mural, na verdade A gente mudou pela... Caixinha de leite pra gente fazer Isso, pelas caixinhas de leite Então tem que fazer mural na sala de aula Porque a gente não faz sala de aula Então é o vídeo que vocês vão fazer O mural é vídeo Ok E aqui, ó Tem um espacinho Vocês só vão colocar o... Aqui Os lixos que correspondem a esses... Essas bombonas, digamos que Esses espacinhos Tá? Então são essas duas folhinhas Essa aqui que vai estar lá Eu vou mandar pra vocês também E aqui E mais a folhinha da... Que eu vou mandar do trabalhinho Que vocês... O exemplo, né? Certo? Certo Então, na hora que vem Nós não vamos ter aula Comigo, né? Só segunda-feira Que é o feriado, só segunda Mas você não tem essas atividades pra fazer E essa atividade de hoje É pra entregar dia 14 Ok Os dois videozinhos Beijo Ó Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Coraçãozinho aqui pra vocês Falou, falou Tchau Beijo Beijo Tchau Tchau Obrigado.